Fala galera, aqui quem tá falando é o Flyer E aí galera, aqui é o Mozendia E hoje nós temos um convidado especialista Por favor, se é presente É comigo? Exato Dá um tempinho só, porque eu tô aqui dentro de uma Cripta, horrorosa, escura E eu tô morrendo de medo Já fiz até xixi nas calças Dá pra aguentar um pouquinho Só pra ver o que tá acontecendo aqui Ih, já vem um treco esquisito Lá do fundo de vermelho Tá se aproximando, peraí Ai, caceta Antigos espíritos do mal Informem esta forma decadente Em murra O de vida eterna Agora sujou Fala alguma coisa aí, gente Sim, pessoas, podem acreditar Estamos com o Silvio Navas aqui E tô vivo porque ele deixou O murra é fogo, cara Vamos lá O que que há? O que que há de novo na barra? É isso aí Vamos conversar com esse cara Que é tão importante na dublagem do Brasil E outros assuntos mais Murra! O de vida eterna! Então, Silvio Conta um pouquinho pra gente Por que que você começou a trabalhar com a dublagem? Olha, é um problema de um acidente Porque eu trabalhava na Excélsio E aí um dia o Older Casarré me convidou Segura, quer ver uma dublagem lá na Excélsio? E até a ficha caiu o quê? Dublagem? Não tava no meio? É assim, ah, legal, legal Aí eu fui E quando eu cheguei na dublagem Eu descobri aquilo que precisava acontecer pra mim Por quê? Porque eu, originariamente Eu era um ator Só um ator Mas eu transpiro demais Transpiro que é uma coisa séria Então, cada vez que eu ia gravar um capítulo de novela Na TV Excélsio Depois na Tupi Quando eu estava lá, prontinho pra entrar em cena Do suíte, gritavam Gente, tira essa agunha aí da testa do Silvio Que tá muito brilhante Dá uma secada nele E aí lá vinha aquela bichinha toda contente Com aquela esponja pra me tirar a coisinha do dele E eu já tava me transformando numa pessoa íntima dela Aí eu falei Tem que mudar de profissão Porque você não vai dar problema aqui Aí eu pensei Bom, eu tenho que arranjar um jeito de passar pra trás das câmeras Porque não há jeito E aí fui ser assistente Fui ser coordenador Fui ser produtor Mas a parte de interpretação tava capenga, né? Porque o que eu gosto é de interpretar Interpretar um texto Qualquer coisa Mas interpretar E aí, nesse dia que eu fui na IC Eu pensei Descobrir o que é que eu posso fazer Porque na dublagem Quando eu trabalho Eu posso transpirar à vontade Porque ninguém me vê Porque vão ver Vão ouvir depois a minha voz Ninguém sabe se eu tava dublando Nú, molhado, não molhado Então É isso aí Ô Silvio Quantos anos você tinha quando você começou? Quando eu comecei? Isso Você falou que já foi ator É, você tá me perguntando Com quantos anos eu comecei a minha carreira Na dublagem e na televisão como ator É, primeiro porque dublador não existe Quem mata é matador Quem dubla é dublador Na verdade nós somos todos atores em dublagem E pra fazer uma dublagem profissional Você precisa ter aquele desgraçado daquele DRT Que nada mais é, nada menos do que Delegacia Regional do Trabalho Então quem nos fornece isso é o SATED Porque nós somos atores em dublagem Então eu comecei como ator Ator amador Mas dentro de um teatro profissional Teatro em São Paulo No Bixiga Na rua Jaceguai Que depois se transformou no Teatro Oficina Um dos teatros mais importantes de São Paulo Mas antes chamava-se Teatro Novos Comediantes E depois ficou sendo o Teatro do Silvio Santos Não sei como é Teatro Imprensa Acho que é Teatro Imprensa, né? É isso mesmo Eu até ouvi falar Eu não conhecia esse que você tinha dito não Mas o Teatro Imprensa eu já ouvi falar nele Mas antes ele foi o Teatro Oficina Um dos teatros mais importantes da dramaturgia brasileira E aí eu fui pra lá Eu vim de Santos Eu era molecote E aí com 11 anos comecei a frequentar o teatro E aí ajudamos na construção do teatro Prendemos cadeira no chão, poltrona Ajudei a fazer pedra de saco de cimento Pra fazer a Casa do Caminho Que era uma peça de fundo espiritualista Chamada Paulo e Estevam Do Saulo de Tarso Que depois vai pro cristianismo Foi aí que eu comecei Moá! O de vida eterna! Ah! Silvio, depois da construção desse teatro Como você seguiu sua carreira? Bom, eu depois cresci um bocado Eu fui fazer outros teatros, enfim Até o dia que eu comecei a pintar na televisão Na TV Celso E aí comecei a fazer pontinhas, coisinhas Fui ao humorismo Trabalhei com o Hilton Franco Foi um cara que sempre me prestigiou Sempre me deu trabalho Sempre acreditou em mim Acreditou tanto que Uma das vezes que eu trabalhei Eu fiz os adoráveis trapalhões Sabe o que era antigo? Com o Teddy Boy Marino Aquela loirinha, enfim Vanusa, enfim Eu fiz o papel do pai das grandes meninas da época A Cher, enfim, todas elas Porque eu estava fazendo o papel que o pai da Bibi Ferreira Vê bem, o Procópio Ferreira ia fazer Nossa! É, você imagina eu com 19 anos A carga de maquiagem que eu tive que pôr e de interpretação Para poder aparentar pai de um monte de meninas que eram mais velhas que eu Deu um pouco de nervosismo? Deu, claro que deu Olha, eu acho que todo cara que diz que não sente nervosismo Em qualquer coisa artística que faça Precisa ver se ele não é um fantasma Se ele não está morto Porque tudo pode acontecer Você está gravando uma coisa de repente E acaba o som Como é que você faz? Não é verdade? Com certeza Tem que dar um jeito O espetáculo não pode parar Silvio, só para os nossos ouvintes se situarem Quantos anos você tem? Porque está falando de TV tupi Ator, 19 anos Com quantos anos você está hoje? Com o respeito 67 67 anos Eu nasci em 1942 Aliás, eu nasci no dia 15 de março de 1942 Dia em que nasceu também Um outro dublador Um grande dublador Chamado Ionei Silva Que fez o Tutubarão Nós nascemos no mesmo dia, mês e ano Que legal Além do Tutubarão Qual mais? Eu acho que ele fez Você lembra? Ele fez o original da série Daquele cara que tinha a Krakatoa Que depois eu fui obrigado a dublar Por uma temporada E odiei fazer isso Primeiro porque ele era meu amigo Mas era teimoso E aí ele não quis vir fazer E aí eu tive que fazer Aquele Barreta Sabe qual é o Barreta, né? Um detetive Ah, do detetive Isso Então Silvio Seguinte Você dublou personagem pra cacete Mas quais foram os mais importantes Pra você na sua carreira E aqueles que o público Mais gosta de ouvir você Interpretando Quando você vai em eventos Palestras Bom, sem sombra de dúvida Aquilo que mais pedem pra eu fazer É o Munrar Porque foi um desenho Que ficou um bom tempo Um desenho muito bem feito Mas muita gente gosta Que eu faço O Papai Smurf O Vaidoso O Fazendeiro Qualquer coisa por aí Smurf, depressa Gagamel tá chegando na aldeia Impressionante Tá legal, Papai Smurf Se ele aparecer Eu vou dar um muro Bem na cara dele Eu acho melhor Tu não fazer isso não Viu, Vaidoso Vai comprometer a vida Do Papai Smurf É sim Depois aquele gato Sacripante Aparece por aí Fazendo miau, miau, miau É isso aí Incrível Caramba E que mais que teve? Eu gostava também do Gomes Você fez o Gomes Daquele desenho infamilhado Não fez? Então a passagezinha Que esse é o bordão dele Quando a Mortícia Começa a falar francês Ele diz Ô Ticinha Isso é francês Que beijo Era incrível Foi o desenho Realmente O que mais? É, eu tava vendo aqui Você dublou aquele robô Do Robocop Eu esqueci o nome daquele robô Só que ele não fala muito Ele fala só frases curtas É uma coisinha pequena No Robocop Eu também Eu fiz diversas coisas Fiz ele próprio Lendo no vidro Lá Foram quantos? Três ou quatro filmes Não é isso? Foram três filmes Eu acredito Em cada filme Eu fiz uma coisa lá Fiz o Dark Veil Ah, o Darth Vader É um ícone É um ícone Qualquer nerd Que se preze E gosta de Star Wars Venha pro lado Da força E nós seríamos Imbatíveis Nossa Alguém conhece o Bender Aí do Futurama? Claro E ele faz assim Posso dar uma palpa dela Na sua rolicinha? Ô meu Solta uma cervejinha Que eu tô louco Pra uma cerveja hoje Ih Falou comigo de cerveja É comigo mesmo E desses aí E desses aí Teve algum Que foi mais difícil? Olha O mais desgastante Na verdade Eu acho que foi O Munhá Porque o Munhá Em todo capítulo Tinha a transformação Tinha esse Oh Essa coisa horrorosa Então esse deu trabalho Mas Ossos no vício Agora Qual foi o mais gratificante Pessoal Que você falou Eu quis dublar esse E agora Eu realizei Eu fiquei bastante contente Em ter dublado Os filmes falados Do Charles Chá Messier Verdun Um Rei em Nova Iorque Luzes da Ribalta E o Grande Ditador Esses realmente Pra mim Foram exemplares Nossa Deve ser Incrível né É porque Eu sou fanzaço dele Então ter o prazer De colocar a minha voz Dentro dos personagens dele Puxa Fabuloso E como é que funciona isso Silvio? Você escolhe o personagem Que quer dublar Ou eles te dão o personagem? Não Nós somos escalados Sempre por alguém Por um diretor O diretor recebe um filme Se for uma série Ele escolhe Vamos dizer Três dubladores Pra cada personagem E chama pra fazer um teste Aqueles que o cliente aprovar Serão os que ficarão na série Isso é o normal Aí a filha da putice Quer saber como é que é Coloca um Depois diz Que só Esse cara vai faltar Não vota nele não E aí bota outro Mas esse cara é duro Pra dublar E aí ele consegue Botar o carinha Que ele quer Mas aí é preciso Ter alguma coisa no meio Coisa rolista Não roliça Aquela coisa rolista Que tem sempre no meio Bom Deixa eu falar Silvio Atualmente você Não está dublando Correto? Não Atualmente não Atualmente eu estou fazendo Narrações Locuções E estou cuidando Desse evento De Jaguariuna Que vai ser monstro Que é o total anime Então se você fosse viver De dublagem até hoje Só por dublagem Você conseguiria sobreviver? De dublagem? Isso Poxa vida Eu vivi esses anos todos É que tem gente Que adora ficar Ou disfarçando Pra não chamar novas pessoas Pra dublagem Ou então É porque não dão sorte Hoje Basta você multiplicar Os valores da dublagem Pelas horas trabalhadas E você vai ver Que qualquer dublador Qualquer dublador Sempre ganha acima De 3,5 Ou 4 mil Aí gente Se vocês estão afim De virarem dubladores Corram enquanto é tempo Agora Se eu não quiser Que ninguém mais venha Pra eu não repartir O filé mignon Eu começo a dizer Que é um meio de miséria Que ninguém liga pra gente Que ninguém reconhece O nosso valor Que ninguém fala No nosso nome Porque assim Quanto menos pessoas vierem Mais chances Eu tenho de ser escalado Pra tudo É lógica Dessa turma mais nova Você acha que tem algum Dublador Dubladora que tem mais talento Tem Só que eu não gostaria De citar um nome Porque Eu sou um cara Meio chato Eu sou meio Carne de pescoço Eu tenho alguns Dubladores que eu acho Que são ótimos Mas de caráter São um peido Então Sabe É muito difícil Você falar isso Eu gosto de profissionais Que tem ética Que falam com o coração Que não passam Um rasteiro em ninguém E aí Você vai Pondo na ponta Dos dedos Tem um cara Um profissional Que se eu não fosse Silvio Navas Eu gostaria de ser ele Chama-se Carlos Campani Quem que ele já dublou Olha Esse Vegeta Por exemplo Do Vegeta ou Vegeta Esse é ele Mas ele dublou Um monte de coisa Que eu não tenho Realmente Memória Para nomes Mas Este é um cara Que se eu não fosse Silvio Navas Eu gostaria De ser ele Qual que é o nome dele mesmo Carlos Campanil Se eu não me engano Ele é um dos mediadores Daquela comunidade Do versão brasileira IC São Paulo Ele realmente Para mim É a figura Que todo mundo Deveria ser Ele é um cara Ético Ele não baixa As calças Para ninguém Nem que com isso Ele tenha prejuízo O que é muito Difícil No nosso meio E tem algumas Pessoas também Por exemplo Aqui em São Paulo Eu tenho acompanhado O trabalho De uma pessoa Chamada Alessandra Araújo Que é uma pessoa Que eu tenho visto Que é uma pessoa Classista Que sabe dublar Bem Que dirige Então Não é uma pessoa Legal Para poder Situar para os fãs E conhecer o Carlos Campanile Ele dubla O Baron Kageyame Em Cyber Cops Eu tenho um monte Olha Nem eu me lembro Da totalidade Dos personagens Que eu já dublei Às vezes um cara Chega para mim E fala Ah Você fez o Shockwave Você fez o Cup Você fez o Yamagato Não sei o que lá Você fez isso Ah Fiz X Por favor Dizendo o Fiz X Não me lembro Muita coisa dublada Colocar no link Desse podcast Uma lista completa Das dublagens Que o Silvio já fez Eu queria que abrisse um espaçozinho Pode-se falar em Orkut Queria que abrisse esse espaço Para dizer o seguinte Lá nas minhas fotos Nos meus alvos Eu faço algumas homenagens Eu faço por exemplo Uma homenagem aos atores Em dublagem Depois eu faço Uma homenagem À veia artística Que são desenhistas Artesãos Que eu gosto Do trabalho E coloco lá Para que as pessoas Também vejam Para dividir com as pessoas E lugares onde Eventos onde eu fui Onde vou Mais uma coisinha Eu tenho um gato Que tem uma página A página dele é Nano Siamese Se quiser entrar lá Fica à vontade Beleza Ele não morre Silvio eu tenho mais uma Perguntinha Só sobre dublagem Você pessoalmente Prefere gravar filmes Ou desenhos Olha eu Eu nunca me prendi A uma coisa ou outra Porque eu gostava E gosto de dublar Porque você dublando Você interpreta Um monte de coisas Que você não interpreta Nem em teatro Porque em teatro Você para fazer um personagem Você fica Três, quatro, cinco meses De ensaio Para depois fazer uma temporada Que às vezes não chega Mais três, quatro meses Mas às vezes chega um ano E eu não Eu vou para dentro De um estúdio Tem um texto Que me foi apresentado Naquela hora ali E eu tenho Três minutinhos Para ler aquilo Programar o que eu vou fazer Fazer o ensaio E dar como arte final E por hora Eu tenho que fazer Vinte pedacinhos desses Que vão dar a hora Vinte pedacinhos Dá três minutos Dá sessenta minutos Que é a hora Então Não é uma coisa De ficar procurando Ah, mas escuta Tal, não sei o que Lá não Você tem que entrar E estar pronto Para o que aparecer Na tela Um bêbado Um alemão Um viciado Um rico Um pobre Um gago Uma bicha O que for Você tem que abraçar Aquilo E mandar de volta O que for Um gago 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 Silvio, nós já sabemos Que você não está mais dublando Então, atualmente O que você tem feito? Bom, eu nunca parei De fazer aquilo Que sempre fiz A minha vida toda Que é fazer Vozes para comerciais Narração Locuções íntimas Enfim Eu nunca parei De fazer isso Aqui em Santos mesmo Eu trabalho com dois estúdios Aliás, um deles O melhor estúdio Aqui de Santos Se compara A estúdio de São Paulo E de vez em quando Faço até em casa Seco Para mandar Para São Paulo Ou para outros lugares Onde eles vestem Então a propaganda E o evento Você comentou No início Sobre um evento Que tem próximo de Santos Isso não é tão próximo Nós vamos ter Um grande evento Chamado Total Anime Em Jaguariúna Que fica A 14 quilômetros De Campinas Isso vai acontecer Numa área De 24 4 mil metros quadrados Que é onde é A CETUC De lá A Secretaria de Turismo e Cultura E nós vamos ter De um todo Tudo aquilo Que acontece Num evento Anime Vocês sabem o que é Claro Tudo aquilo Que acontece Num evento Anime Praticamente Nós vamos ter lá E algumas novidades Também Que não aconteceu Ainda Em nenhuma festa A pergunta indiscreto Vai ter Tokusatsu? Vai ter exibição Inclusive Em telão Vai ter tudo O Alexandre X Está comigo Ele está com o grupo dele Que é o Ani Melan E eu com o meu grupo Que é o grupo Dinâmica 21 Eu arranjei lá Em Jaguariúna Essa oportunidade E vamos fazer lá E vai ser um dos Grandes eventos Onde você não paga Nada Para entrar Nada Isso é muito importante Porque algumas pessoas Não vão nos eventos Por causa do preço Porque tem muita gente Que não pode desembolsar 6, 10, 15, 20, 30 Quanto mais pagar um ônibus A 50 Exato Então é A prefeitura De Jaguariúna Está dando esse presente Aos munícipes Eu não sou político não Mas eles estão dando De graça Eles estão dando A infraestrutura De tudo E nós vamos colocar lá O melhor possível De tudo Estamos cogitando Até já temos Um estipulado Um prêmiozinho Em dinheiro Para cosplay Que é uma coisa Que praticamente Não acontece Salvo quando é um grande campeonato Algumas firmas grandes Dão um prêmio Mas as outras firmas Todas Acabam dando Um DVD Alguma coisinha Mais singela E nós vamos A 150 reais Para os primeiros colocados Feminino e masculino 60 reais Para também Para o segundo O feminino e o masculino E os terceiros colocados Feminino e masculino Vão ganhar 40 a cada um Vai ser 500 reais De prêmios Para os cosplays Oh que bom Isso já é um Grande começo E vamos ter um negócio Lá Super genial Que isso sim Eu quero que você pergunte A todos os seus amigos Porque também é grátis Se você não pagar nada Por isso Nós estamos fazendo Lá no mesmo dia O evento vai Das 12h Às 19h No Parque Santa Maria Às 19h Nós encerramos E às 19h30 Vamos andando Porque é pertinho Dali Para um cine teatro Dona Zenaide Onde vai haver O primeiro Festival internacional De curtinhas Com não mais De 3 minutos E 30 segundos Já tenho Vídeos e filmes Do País Basco Espanha Enfim Já tem algumas coisas Que vão ser colocadas lá E estou esperando Alguns tantos Outros Que estão mais devagar Então se você tiver Por favor Alguém Interessado Basta passar Um e-mail Para mim G De gato D De dinâmica GD 21 Arroba Uol .com .br E pede Explica Com a gente Conversar Com a gente As vezes Se mostrar Valem pontos Quem sabe Dia 16 de agosto Não está longe Outra coisa Vocês podem enfrentar Um ônibus E cobrar Muito Menos Do que essas pessoas Por aí Estão cobrando Porque primeiro Vocês não tem Obrigação Nenhuma De pagar Entrada Não precisa De VIP Quem chegar No ônibus De vocês É VIP Não pá Pronto Resolvido Todo mundo é VIP Todo mundo é VIP Por quê? Porque a prefeitura Está dando a grana Para que haja isso Para que aconteça isso Tio E o evento Tem site? O evento tem Tem site Sim O site é HTTP Duas barrinhas Dois pontos Duas barrinhas E entra agora Cite Com S Site Cite U-A-E Ponto Word De palavra Wordpress Ponto com Cite U-A-E Ponto Wordpress Ponto com Isso Para o pessoal Que está nos ouvindo A gente vai colocar O link também No post Para o pessoal Já clicar E já entrar Direto no site Vai lá Para conhecer um pouquinho O A O de vida eterna A Agora Tem mais uma novidade Que eu não posso Deixar de contar Para vocês Por favor Vocês sabem O que é um Cosplay Sabe? Com certeza Com certeza Mas eu aposto Que você não sabe O que é Um Fus Cosplay Fus Cosplay Seria uma mistura De fusca Com cosplay? Não Foi uma exceção Que eu tive Não existe Não existe No mundo Todo Chama-se Fus Cosplay Fus Diffusion Fusão Então o que é que é isso? É um cosplay Que veste uma fantasia Metade do cavaleiro Vamos dizer De um cavaleiro qualquer E a outra metade Da Sailor Moon E ele trabalha De lado no palco Ele mostra Sailor Moon E mostra o cavaleiro E adquire A postura Dos dois Metade dele Vamos dizer Da esquerda É cavaleiro Da direita É Sailor Moon É isso É um Fus Cosplay Excelente É E eu estou Também aproveitando Para falar em Fus Cosplay Antes de você falar Mudar de assunto E aí para os topo fãs Vocês podem fazer De frente O Metalder De lado Júpiter Atrás O Jaspion E na esquerda Vocês fazem Henri Isso tudo Depende da vontade Do cara Porque existem Cosplay Cosplayers Os cosplayers Que fazem A sua vestimenta E existem aqueles Outros que Telefona Escuta Quando é que custa Uma fantasia De Naruto Ah é? Faz uma para mim Preciso para o dia tal Quer dizer Eu não vejo Muita Sabe Não acho legal Isso Eu acho legal Quando a pessoa Cavoca O quarto dos avós Procura pela casa Ih isso aqui Deve dar um capacete Se eu fizer Vocês conhecem Um cara chamado Tio Kiba Que ele fez um Ele fez um Bender E foi numa festa Não viram né? Eu nunca vi uma coisa Tão perfeita Como aquela Porque estava Exatamente Como era o Bender E ele Trabalhou ele Com a mão Eu tenho uma Máscara Um capacete Do Munhá Não sei se vocês Já viram Eu usar em FEC Em reportagem Não né? Não A gente viu No aviso Isso Então Quem veio me trazer Foram dois cosplayers O Joe E o Ricardo E me trouxeram Aqui em casa E fizeram Aquela Aquele visto Silvio Navas Em casa Vocês devem ter visto Isso E eles me trouxeram Me trouxeram Com aquele cubo Do Hellraiser Sabe qual é? Que negócio é maravilhoso Se tivesse um cubo Daquele Eu até chamava o Hellraiser Pra vir dar um rolé Aqui em casa Tá tudo aqui Cara O que eu já recebi De carinho Das pessoas Só posso Cada dia Que faço Alguma coisa Fazer melhor Ô Silvio E tendo dois cosplays Ou seja Metade de um Metade de outro A pessoa é obrigada A ter até um pouco Mais de imaginação Porque ela vai ter Que ter duas interpretações Vamos dizer assim Na hora de se apresentar É aí que entra O meu curso Que é o curso Para cosplays Fala um pouco Pra gente É Aqui no Sesc De Santos Nós já fizemos Hoje A terceira aula Vai até o dia 30 Todas as quartas e quintas Duas horas e meia de aula E ali eu falo Tudo aquilo Que eu conheço E tudo aquilo Que eu sinto A respeito dos cosplays Uma das coisas Principais Que eu acho Que eles devem atentar É eles próprios Se darem o respeito Você tá entendendo? E não deixar Serem iludidos Por algumas pessoas Que gostam de fazer Deles escravos Então eu tô tentando Recompor isso E dando pra eles Um pouco de interpretação Um pouco de misancene Mas com estrutura Agora Pra eles terem Essa estrutura Eles também terão Indubitavelmente De pedir Pros donos De eventos Que não esqueçam eles Que não façam Coisa errada Pra eles terem Se apresentarem mal Então o seu curso Proporciona que a pessoa Possa dar identidade própria Pro personagem? É E eu tenho lá Estudando comigo Pessoas que já conhecem Não é gente que nunca viu Um cosplay na vida Não Eu tenho lá Só que já tinha prática Eu tenho gente comigo Por exemplo Eu tenho o Cosmaker Eu tenho o Cosplay Que faz interpretação Que se apresenta em grupo Eu tenho até O nome do grupo É muito bonito Porque é Cosplay unido Cosplay unido É verdade Pura que vocês encontram No Youtube E é uma equipe Muito boa Gente legal Gente que quer aparecer Mas aparecer bem Mas não aparecer Pros outros Aparecer pra sua alma O seu interior Isso que é bonito Eu sou meio Manteiga derretida Eu só vivo Em função De coração De alma Dessas coisas Se for trabalhar Em cima de dinheiro Eu sou uma negação Mas eu acho que não vale É não Por exemplo Vocês ganham quanto Fazendo esse podcast Nada Viu? Mas nada de dinheiro Exato Mas a sensação A sensação é muito maior Quando alguém fala pra vocês Cara Tava te envi Naquilo assim Não é verdade? Com certeza Os e-mails Cada e-mail Hoje eu recebi um e-mail Que foi um dos melhores Que eu já recebi De elogio Do Sempocast Porque Eu nunca ia imaginar Que em Pernambuco A gente ia fazer fã Viu? Eu acho que é uma recompensa Maior mesmo Outra coisa gostosa Eu Vocês sabem Que eu tenho a minha página No Orkut Aliás tenho duas Porque uma é Silvio Navas Lotado E a outra é o Silvio Navas Bandeira 2 Silvio Navas 2 Só por lá Só por lá que eu posso Pegar a nota Eu recebo gente De tudo Que é canto Do Brasil Que eu recebo e-mails Cara Você foi a minha infância A minha juventude Porra Como eu ouvi tua voz Eu tenho medo Da Dumum Enfim Isto É Vida Isto É Vida Foi a nossa Inclusive quando o Mozart Falou que conseguiu Contato com você A gente ficou doido Pra gravar logo Porque foi parte Da nossa infância Vou até te contar Um segredo A nossa editora Morre De medo Do Munhá Ah é? Quando você fez a voz Do Munhá Ela tremeu na base Pois eu quero Que ela Morra Quando você sair Hoje daí No escuro Cuidado Eu posso estar Atrás de você Aquela Baba fria Do Munhá Ela vai realmente Hoje vai ficar Acordada a noite toda É mesmo? É verdade Ela morria de medo Tá bom Quantos anos ela tem? É menina ou não? Não 22 Ah Então pode se assustar Tudo bem Pode Pode Não tem problema O Munhá Onde em vida Eterna Ah Silvio Deixa uma mensagem Para os seus fãs Tá Bom Desculpe Algumas brincadeiras Mas estava gostoso Porque o que vale Realmente é isso É a gente se libertar De algumas coisinhas De se achar Melhor Do que alguém Se achar Chefe Quem tem chefe É índio A gente tem que ser Completamente amigo De todo mundo Até que alguém Nos prove Que não pode ser amigo Da gente Mas É a corrente do amor Corrente d'alvo Então eu quero Que vocês todos Que gostam Do meu trabalho Por favor Vocês não me chateiam Nem um pinguinho Quando vocês Num evento Vocês falam comigo Quando vocês pedem Para eu dar um autógrafo Quando vocês passam Um e-mail Aliás eu quero deixar aqui Quem quiser Receber a voz Do Munhá Do Papai Smurf Alguns sonzinhos Que eu mando Faça um e-mail Para Silvio Navas Tudo junto Arroba Terra Ponto com Ponto BR Silvio Navas Junto Arroba Terra Ponto com Ponto BR E lá dentro Do e-mail Diz Silvio Você falou Que mandava Os sons Para mim Aí eu mando Para você Para você se divertir Para você brincar Se você for velho Para você mostrar Para os seus filhos Olha esse cara aqui Fazia fazer xixi na calça Todo dia de manhã Ou então brincar Mostrar para a esposa Que naquela época Era sua namorada ainda Enfim É isso que eu quero de vocês Que vocês continuem A ser fãs Que gostem do meu trabalho Mas em compensação Eu prometo Que eu nunca Vou deixar De dar atenção Para vocês Todas as vezes Que vocês pedirem Tá bom? Tá ótimo Olha eu queria te agradecer Muito pela atenção Que você deu Você foi muito atencioso Com a gente Desde o primeiro contato Se fossem outras pessoas Como você mesmo Falou com a gente Talvez a gente Nem conseguisse Fazer a entrevista Você atendeu a gente De prontidão Muito obrigado E espero que você grave Com a gente Outras vezes Se for possível Para vocês Então só para finalizar Um pouquinho aqui Dar um outro gritinho Que vocês também Devem saber Que fui eu que fiz O Fred Flintstone No filme para cinema Que passa sempre Viva! Abre esta porta! E abanabatu! É isso aí Muito bom Silvio Muito obrigado Eu fico muito feliz Desde o dia Que você pediu Conversou comigo no Orkut Começamos a conversar Começamos por e-mail E até hoje Que recebeu De bom coração O nosso convite Participou com a gente Desse Sempocast Pode acreditar Que foi uma honra Para a gente Poder bater esse papo Com você Na verdade É a primeira vez Que eu tenho Que ter cuidado Com o som Porque normalmente Eu sento A uma mesa E as pessoas Começam a fazer Perguntas para mim Num canal de televisão Numa rádio Mas eu não tenho Que apertar botão Não tenho que procurar nada Hoje foi uma nova experiência A gente deu esse trabalho Obrigado meu tio Ok Então eu estou falando Com o que é Shank É Shank Mozart E a Ana Carol Está lá atrás Tá Ela está ouvindo Ela está ouvindo Um beijo imenso Para você Garota Agora eu não assustei ela Não Agora ela gostou Então está bom Até a próxima gente Muito obrigado Silvio Opa Moça Shank Minha Ana Segurando o som Aí Tomem cuidado Porque se vocês Não ouvirem SempoCast Vocês não estão Com nada Ah Ah Look Eu agora estou fazendo Novos amigos Um tal de Mozart Shank Que são do SempoCast Eles também virão Para o lado da força É Impressionante Quando vocês Forem lá Na minha aldeia Você Aí o Mozart Shank A Ana Eu vou fazer Uns moranguinhos Do cacete Ah Adeus Vou embora Tá certo Eu também tenho que sair Daqui a pouco Por que? Faculdade? Não Eu vou na casa De um amigo meu Pegar um Cuidado com casa De amigo Eu já vi começar Casamento assim Esse negócio de Eu vou na casa Do meu amigo Eu vou na casa Do meu amigo Eu vou na casa Do meu amigo Depois aparece grávido Ninguém quer tomar conta O problema é esse Eu estou com 23 Daqui a alguns meses Daqui a 4 meses Eu vou ter que me decidir É Eu estou com 67 Ih Já passei do tempo Puta merda 67 Eu já passei Da conta né Já É Não dá mais jeito De dar Mas não dá mais Gente Muito obrigado A companhia Um abração Para todos aí Obrigado Obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri